Fala família, eu já trouxe um vídeo sobre como traduzir vídeos do YouTube para português em áudio, né? Que ele vai ler a legenda do vídeo. Só que aquela extensão, a galera tava comentando que tava meio bugada, não estava funcionando. E eu achei uma outra. Então, vamos lá para o vídeo. Beleza família, estamos aqui no PC. Lembrando que só funciona no computador, tá? Vamos aqui no Google. Aqui você escreve Chrome extensão. Vocês podem utilizar tanto o Edge ou o Google Chrome, né? Vamos aqui no Chrome Web Store. Aqui em pesquisar a loja, vamos pesquisar por AirMagic. Vamos selecionar esta extensão aqui. Show de bola, galera. Vamos aqui usar no Chrome e adicionar extensão. Já conta com seu gostei, inscreva no canal, ative o sininho aí rumo a 100 mil inscritos, tá? Ok, ela vai aparecer aqui, mas se você fechar esse pop-up, ela vai sumir, né? Basta você vir aqui, deixa eu abrir uma nova guia. Basta você vir aqui nas extensões e selecionar aqui para você fixar a extensão aqui na barra de tarefas, tá? Beleza? Ok, vamos lá no YouTube. Eu vou pesquisar um vídeo aqui que é em inglês, tá? Só para mostrar para vocês. Vamos aqui no canal do Linus. Eu vou escolher o primeiro vídeo que ele fala sobre AMD, né? Vou colocar um blur aqui por causa de direitos de imagem, né, família? Para não ter nenhum problema. Vamos ativar as legendas. Vamos aqui na engrenagem detalhes. Vamos aqui em legendas. Traduzir automaticamente. E aqui vamos escolher o nosso português, né? Vamos aqui para baixo, aqui ó, português. Você deixa o vídeo no normal, né? Não coloca ele em velocidade de reprodução muito rápida, né? Porque senão ele não vai conseguir ler a legenda direito, ok? Vamos aqui na extensão. Vamos clicar nesse ícone do som. Aqui você pode escolher o Robert ou a Tani, o homem ou a mulher. E aqui você pode alterar a cor, caso queira, né? Vou deixar a Tani. Aqui é o volume da narração. E aqui é a velocidade da narração. Em 2.0 de velocidade, ficou bem perfeito para ler a narração. Como esse vídeo aqui, ele fala um pouco mais rápido. Então, em 2x, né? Velocidade 2. Ficou bom para ver esse vídeo e traduzir para o português o áudio, né? Então você, dependendo do vídeo, você pode vir aqui alterar a velocidade, tá? Vamos deixar assim. Clica no xzinho. E você ativa. Ok? Vamos dar um play no vídeo. Lançamento relativamente sem brilho do Resen 7000, graças a... Olha só como ele vai lendo. Compoquência feroz do orçamento favorito de todos. Oferecendo a Intel no... Data Center, a AMD não está poupando. E você consegue deixar o volume mutado nessa extensão. Então você consegue só ouvir a voz narrando, galera. Eles estão trazendo melhorias de IPC de dois dígitos. Um máximo de 96 núcleos por... Soquete 1 colossal 12 canais de... Memória DDR5 e eu nem tenho... Tantos dedos e muito mais. Olha só. Que perfeito. Vamos dizer o que há de novo. Como funciona. Porque o próximo Cefiar Rápides da Intel... Provavelmente não será capaz de competir com... Este... Salame picante. Mamma mia o que sai picante kamikker. E se eu pausar... E dar um play novamente. Ele vai funcionar normalmente. Compilação com guias de suporte e... Galera, essa extensão funciona perfeitamente, tá? Claro, pode ter bugs, tá? Aldo Rezi, funciona em vídeos em português? Olha, eu não testei, tá? Vamos lá no meu canal. Eu vou abrir um vídeo aqui. Fala família, beleza? Hoje eu vou ensinar... Para vocês como rastrear um objeto na... Tela utilizando o caput tem um recurso... Automático que é muito top. Vamos lá para... O vídeo beleza família, estamos aqui no... Olha só galera, você não precisa ativar as legendas... Porque ele funciona também, não sabia disso. Para vocês, né? Vamos adicionar aqui, né? Timeline show de bola, né? Eu quero que um... Então, como vocês podem ver, funciona perfeitamente. Vocês podem testar aí. Se você gostou, conto muito com o seu gostei. Inscreva-se no canal aqui, que é de graça. É isso aí, valeu, falou. Tchau. Tchau.